Uma obra promete mudar a situação dos motoristas que passam pelo balão do Mercado do Peixe, ali no recanto das Palmeiras, Mercado do Peixe, ali naquela região que dá acesso ao DIC, ou que dá acesso à BR 343, é uma obra grande. Inclusive, vem ministro para falar dessa obra aqui no Piauí. Deixa eu falar aqui com a Indira Gomes, que traz mais detalhes para nós a respeito dessa obra. Indira, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. É uma obra grande mesmo, viu? É a obra de duplicação da BR 343, no trecho compreendido entre a Ladeira do Uruguai e a ponte sobre o Rio Puti, próximo ao Tancredo Neves. Esse trecho tem 5,2 km e compreende aí dois viadutos. Um, que vai ser construído nesse balão, onde você se refere, que é o balão da Avenida dos Expedicionários, próximo ao Mercado do Peixe. E o segundo, lá na Avenida que dá acesso ao bairro Dirceu, próximo à Fundação Bradesco. Hoje de manhã, nossa equipe esteve aí nesse balão da Avenida dos Expedicionários, são as imagens que você está vendo agora, para saber como essa obra começou, já que oficialmente ela teve início na última quinta-feira. O que a gente verificou lá foi a retirada das carnaúbas e a preparação para a instalação dos tapumes de proteção dessa região toda. E a gente conversa, a partir de agora, com o superintendente do DENIT, Ribamar Bastos. Boa tarde, Torribamar. Qual é a previsão para o andamento dessa obra? Boa tarde, Indira. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E o rebaixamento da Jovo em três. Na verdade, nós dividimos em quatro lotes e licitamos o primeiro lote e estamos iniciando a obra no presente momento. Essa obra, esses 5,2 km que vão da ladeira do Uruguai até a ponte Tancredo Neves, deve estar prontos em dois anos, é isso? Exatamente. O nosso cronograma é para concluir essa duplicação desse lote 1, de 5,2 km, num prazo de dois anos. Bom, e a gente tem muitas obras aí em andamento e muitas obras estão por vir também. O senhor se referir agora há pouco comigo sobre a vinda do ministro da Infraestrutura e do diretor-geral do DENIT no próximo dia 7 de junho. Quais são as obras que eles vêm anunciar aqui para os próximos meses? É, no próximo dia 7 de junho, nós vamos receber o ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes, e o diretor-geral do DENIT, general Santos Filho, para dar a ordem de serviço da ponte sobre o rio Parnaíba em Santa Filomena, que liga ali Santa Filomena a Alto Parnaíba, uma obra reivindicada há mais de 50 anos por aquele morador da região, e os produtores de grãos, que lá hoje atualmente a travessia do rio Parnaíba é feita através de balsa, causando uma fila de carretas para fazer essa travessia. E nós finalmente conseguimos licitar, contratar, e o ministro vem dar essa ordem de serviço juntamente com o diretor do DENIT na próxima, no próximo dia 7, sexta-feira. Ele vem também vistoriar o início dessa obra do viaduto aqui no Mercado do Peixe, e provavelmente também dará autorização para a duplicação da BR-316, ali no final da duplicação que está entregue ao Governo do Estado, até Demerval Lobão, numa extensão de 20,16 quilômetros. A gente solicitou ao DENIT-SED e à delegação de competência para fazer essa licitação aqui no DENIT-Piauí, e estamos esperando essa autorização, e o diretor, juntamente com o ministro, deve dar essa autorização nesse dia 7, nesse evento que será aqui na sede do DENIT. Bom, são duas obras muito esperadas pela importância na região produtora de grãos, e essa principalmente que vai mudar muito a rotina dos terezinenses também, com esse acesso facilitado a Demerval Lobão e até aqueles outros bairros mais distantes do centro da capital. Mas a gente tem uma polêmica aí, que é a questão dos 8 quilômetros que foram começados pelo Governo do Estado e ainda não foram concluídos. É, na verdade, o que é que nós temos hoje na 343? Nós estamos fazendo uma restauração ali do elevado da Miguel Rosa até a rotatória da Casa de Custódia, já fizemos um lado da pista, que lá é duplicado, e estamos trabalhando no outro lado. E vamos fazer do elevado da Miguel Rosa até a ponte ali da Tabuleta. Então, vai ficar restaurado todo esse trecho de 7 quilômetros de pista dupla, e vamos fazer a licitação do final da duplicação que está entregue ao DR, através de um convênio de 2012, com o Governo do Estado, até a Demerval Lobão. Então, fica esse sanduíche. O Governo do Estado tem que cuidar dessa parte de 18 quilômetros, que atualmente encontra-se paralisada e sem contrato. Uma vez que a empresa que tinha um contrato com o DR, com o Instituto de Sucesso, pediu rescisão desse contrato e o DR fez essa rescisão. Então, atualmente, as duas BRs, tanto a 343 como a 316, que são objetos do mesmo convênio, encontram-se paralisadas pelo Governo do Estado e sem contratos. Está certo. Muito obrigada, então, Superintendente, o Danite Ribamar Bastos. Olha, Joelson, aí falando pela população aqui, não faz diferença quem é o pai da criança, se é Governo do Estado, se é Governo Federal. A gente só quer que faça, né? Agora, uma obra que já está em andamento desde 2013 e nunca foi concluída, ela pode ficar espremida pela execução da obra do Danite. O que a gente quer, na verdade, motoristas, teresinenses e toda a população, é que essa obra, de fato, seja feita independente de quem vá fazê-la, né? Joelson. Joelson. Obrigado.